Música Não convocado para presidente, enquanto partida, eu estou fazendo pós-cotação, enfim, não vejo. Já era só o papel e contava com a menina como perdições, para compartilhar com a menina de ano, sucessos na eleição. Essa é a pior. Foi boa resposta. E o Mariano Gixi gravou a eleição de iniciativas? Não, eu não quero levar a resposta. Eu vi a começar com o papel. Não falava certo. Portanto, contá-lo como ganhei a eleição, para não preparar só um partido para a eleição. Só que falava só um partido, evidentemente, como a iniciativa que gravava. Uma das perguntas sobre o político, essa é a discutir, essa é a pedir para realizar eleições presidenciais. Bom trabalho para eleições... Não, se não permitido, porque eu não falei, vamos me equacionar pela qualidade eleitoral. porque evidentemente, porque evidentemente, aqui que não desenhava, o presidente está no fim desse mandato. Agora. E era legítimo, queria condições para falar, para presidenciais. mas ele, e que comunicando, e como é permitindo, para não dar, não dar opinião. E comunicando, tudo curto. E o presidente vai participar nas eleições elétricas no mercado? Ele é dependedor, ele é dependedor. Obrigado. 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 O presidente da república convocou esse encontro com a direção do PMS. Qual foi o assunto discutido e a posição do PMS? Como sabem, o presidente da república convocou a direção do PMS para analisar a data das eleições presidenciais. Então, nós apresentámos ao presidente da república que o PMS vai participar nas próximas eleições presidenciais. Os outros partidos estão a exigir a realização da eleição presidencial. Vocês não estavam nessa linha? Bom, como sabem, há opiniões divergentes, não é? Nós acabámos de sair do congresso. Vamos organizar e convocar o órgão, onde desejamos o partido para debater aquele assunto das eleições presidencial. O PMS está preparado para concluir as eleições legislativas. segundo o calendário proposto pelo presidente da república. O PMS é um partido de terreno. Participámos de várias eleições, de forma que estamos preparados a qualquer que seja a data para irmos nas eleições. a oposição do PMS, que é o presidente da república. O PMS é um partido de terreno. O PMS é um partido de terreno. O PMS é um partido de terreno. A oposição do PDG foi clara. Nós concordamos e aceitamos a data proposta para eleições legislativas. E estamos preparados e realmente estamos de acordo com a data. Cabe ao presidente chefe de estado anunciar a data das eleições, mas subscrevemos claramente essa data. Então, os partidos estão a existir a realização das eleições presidenciais e o PDG ainda não faz parte dessa. Nós somos democratas. A nossa posição é a posição claramente que mostra que o parlamento foi resolvido. Atualmente deve-se realizar eleições legislativas. E nós subscrevemos que normalmente, nesse preciso momento, deve-se fazer legislativa. Porque a presidenciagem só é 2025. Qual é a data proposta pelo presidente da república para a realização das eleições legislativas? E o PDG está preparado para concorrer às eleições legislativas? Nós estamos plenamente. Na verdade, somos atualmente o partido mais bem organizado. O partido que reúne melhores condições para eleições legislativas. Nós, como democratas, aceitamos que o presidente que deve anunciar a data, nós não podemos avançar com a data. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Prensa. O senhor presidente da república chamou os partidos políticos no âmbito das suas discussões prerrogativas constitucionais para informar da sua decisão de marcação das eleições legislativas. Foi esse o encontro que tivemos com o senhor presidente da república. A publicação da sua concreção, da sua decisão de marcar as eleições legislativas, como já havia, portanto, anunciado. Portanto, foi esse o teó. Qual foi a vossa resposta nesse encontro? Não. Não é para responder o presidente nesse âmbito. Portanto, o senhor presidente informa os partidos da sua decisão constitucional. E os partidos, portanto, não discutem com o presidente esse aspecto. E, enquanto a PUC é de gerente, o partido cujo presidente, neste momento, está ausente do país, estamos aqui em sua representação. Eu, na qualidade de vice-presidente, presidente delegado, estou acompanhado pelas colegas do senhor Agostinho da Costa, que é o secretário nacional do partido, o senhor Agostinho da Fá, que é o presidente da juventude do partido, e a senhora Hermelina Monteiro, que está em representação da presidente das mulheres, que também está ausente pelo país. Portanto, o nosso partido já havia pronunciado, na voz do seu próprio presidente, Gerno Moro Sabiano, numa comunicação que ele fez ao país, numa comunicação que ele teve com a imprensa. Portanto, o que o partido, a PUC, o PDG Melho, espera, e o que é constitucional, é a realização das eleições presidenciais, no âmbito daquilo que é o termo do mandato do senhor presidente da república, que foi eleito em 2019, que tomou posse em 20 de fevereiro de 2020, para um mandato de cinco anos, e esse mandato termina em 27 de fevereiro de 2021. Portanto, as eleições que deverão ocasionar o novo presidente eleito, devem acontecer em finais do ano 2024. Portanto, são essas eleições que nós esperamos sejam marcadas por sua silência, com o presidente da república, para estar em conformidade com a Constituição, com as leis, para que não haja, portanto, situações que possam, portanto, criar aqui um quadro que não nos, portanto, unir como guinês. Precisamos de vivenciar uma vida de paz, de tranquilidade nas nossas instituições, para podermos atacar o inimigo do país, que é o subdesenvolvimento. Para isso, as instituições, os representantes das instituições, devem conduzir na criação das condições optimais para que essa realidade possa ser concretizada. Isso faz-se com a paz, isso faz-se com respeito pelas leis, e isso faz-se com a procura consensual das soluções produtoras para o nosso país. Perante a situação, qual é a posição da UPDGV de que, de respeito às eleições objetivas, está em posições de concorrer ou está dizendo que, em relação à ida às urnas, é na dada marcada pelo PDGV? A UPDGV já disse o que é que espera da parte de sua silência que apresenta. como, entretanto, foi informado pelo presidente da República da sua decisão de marcação das eleições legislativas. A UPDGV, portanto, vai poder reiterar a sua posição a quanto da marcação das eleições por sua silência representada. A UPDGV falou-a enquanto partido, mas falo-a no espaço que também pertence, que é o espaço Aliança com o Balantá, e é o espaço que também poderá reagir a uma eventual, uma situação em que eventualmente esse pressuposto não seja portado por respeitar. A UPDGV também fará o seu pronunciamento, ou indicará o que poderá fazer a seguir, também no espaço FON, no qual também é membro. A UPDGV, portanto, o povo da Guilherme Bissau aguarda, e depois reencherá aquilo que for, portanto, a decisão do senhor presidente da República. Sempre numa perspectiva de procurar encontrar aqui uma solução que nos une e não aquilo que queremos, portanto, nos separar. Muito obrigado. 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 Pernas, se informou do que é que pretende fazer, do que a lei que ocorre. Qual foi a sua proposta? Não tivemos, porque ela só nos informou. Mas a proposta da coligação, que penso que todos sabem, é que nós exigimos que se desbloqueie o Parlamento, para que os deputados possam eleger os membros da CNE. E também o Supremo, para a eleição dos membros, do Presidente do Supremo Tribunal da Justiça e a convocação das eleições presidenciais, porque a partir de fevereiro, próximo ano, já entramos na caducidade. O Presidente entra na caducidade, portanto, e essa é a proposta da coligação de terra arranca e que penso que todos os guinenses já sabem, e essa continua a ser a nossa posição. A última semana da CDA editou o apoio do governo para a realização das eleições legislativas e a eleição de novos membros da CNE. Mas a CDA não substituirá a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país soberano e tem as suas emendas. Com isso, o PIT arranca, vai demarcar a presença das eleições legislativas ou vai demarcar-se? Isso já cabe na direção do partido, da coligação. Nós fomos mandatários para esse encontro. Portanto, nós, sobretudo nosso partido, funciona na base de uma direção política. Portanto, é isso. Nesse encontro foi informado sobre a realização das eleições legislativas. A realização das eleições, a marcação da data de 24 de novembro para a realização das eleições legislativas. Ok, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.